O Brasil enviou 223 atletas para participar da quarta edição dos Jogos Parapan-Americanos, que estão sendo disputados em Guadalajara, no México. 71% dos competidores brasileiros fazem parte do Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Os atletas brasileiros buscam a classificação para as Paralimpíadas de Londres, em 2012, em 13 modalidades. Um convênio firmado entre o Ministério do Esporte e o Comitê Paralímpico Brasileiro, no valor de R$ 6,3 milhões, viabilizou a participação de seis seleções brasileiras paraolímpicas.